...driblar, de tirar a marcação que ele encontra pela frente. Se ninguém chegar, meu amigo, você já... Tem a chance o Aduriz! Tá marcado o pênalti! Que bobagem da defesa! E é pênalti marcado! O juiz acertou, Caião? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. Olha a ponte do goleiro pra sair bonito na foto. Christian Eriksen. Corte feito. Zaha. Bihayu Antônio. Bolazi! Que boa!